Você vive no lixo ou no luxo, no lixo ou no luxo Você vive no lixo ou no luxo O que é que estavas a conversar com as meninas? Normalmente quando nós convidamos o vídeo, acabamos por se calhar não explicar o devido papel de cada convidada do vídeo Então estava tipo a fazer um briefing, a explicar, olha Estamos no quarto do hotel, eu sou o Mr. Papel, tem jabá-jabá Mas que entretanto eu não tens? Não, não tenho, isso é tudo lixo no luxo Estou só a ostentar aqui uma vida que não é minha Mas é como os nossos irmãos fazem Então vamos fazer o modelo de um filme, mostrarmos aquilo que acontece lá fora Então, preparada para sair do luxo, do lixo? Estou, estou preparada sim, porque é uma música que nós criamos a pensar Com matemática polêmica, apontamos várias problemáticas do dia a dia de muita gente Atenção que essa letra foi inspirada em pessoas próximas, em realidades próximas Como é que foi escrever essa música? Essa cena toda acontece porque um gajo é pobre, estás a ver então o sofrimento do dia a dia Nós somos pobres felizes Não, claro, somos pobres felizes, mas tipo Eu acho que se eu tivesse boi de massa eu não teria oportunidade dessas letras na minha cabeça Lixo no luxo, papel Não, só quando tu tens mesmo tristeza malambas da vida é que vem isso, estás a ver então De alguma forma isso é tudo intervenção social, é o meu contributo como músico Dentro da cultura angolana, dentro do musicó Ele veste boi, china boi, grifa boi Mas vê só como ele vive Sempre na velha, quer casar cabelho ou que? Mas vê só como ele vive Sempre na velha, quer casar cabelho ou que? Preparada para a gravação deste videoclip? Muito preparada. Qual será o teu papel? Olha, eu vou ser uma menina de luxo que acompanha um homem que se finge ser de luxo. Eu vou interpretar a moça que ostenta viver bem, mas na realidade vive mal. Então, o Chobali vai ostentar o moço que vive mal, mas aparenta viver bem. Essa música e a gravação do videoclip também vem ser uma chamada de atenção, não é? Claro, claro, chamada de atenção para o pessoal, principalmente para a camada jovem, né? Porque, epá, temos que ter os nossos pés bem assentos ao chão. Podemos ir lá, sim, senhora, podemos... Não quer dizer que a gente vai se privar dos prazeres da vida, mas tudo pensando no dia a dia. Quer ter tudo que a amiga dela tem Como é que está você a produzir este videoclip? Está a correr bem o trabalho, né? Estamos a produzir bem, chegamos, estamos no quarto. A primeira até que vai ser o cantor no quarto com umas meninas a celebrar, celebration. Depois, no lixo e no luxo, que é a nossa realidade, né? A realidade todo mundo, não vamos dizer só que é a realidade angolana, né? Está-se fácil gravar com ele e o Chobali? É, o Chobali é um artista, já ele tem mais de, sei lá, 100 clipes do que ele, já sabe que é mais fácil, estamos a trabalhar bem. Eu não sei se estou no luxo ou estou no lixo. Estou no luxo ou no lixo? Na verdade, estás no lixo. No luxo ou no lixo? Estás no luxo. És do lixo ou és do luxo? Só de todos os dois lados. Dizem que sou do luxo, vai. Não, não vamos aqui no dizem. És do luxo ou és do lixo? Só do luxo. O que é que achas dessas pessoas que fingem ser e não são? É pá, é uma pena. A pessoa tem que aceitar conforme é, né? Vivemos o luxo quando queremos, vivemos no lixo também quando queremos. Nesse momento estou a viver o luxo? O luxo. Porque estás com duas luxuosas. Ainda vives na mãe? Não, faz tempo, sete anos já. A ideia do local. Quem escolheu o local? O chobol chegou a mim e me disse que está aqui a música que eu cantei no disco da nossa irmã. Então pronto, me disse que a ideia é assim, que vai ser assim, no lixo ou no luxo. Só basta ele falar no lixo ou no luxo, eu já entendi. A ideia vai ser assim, vamos num quarto de hotel, vamos tentar ilustrar assim aquela vida que a gente leva, mas na realidade não é aquela. E depois vamos no lixo. Vamos pro lixo ou pro luxo? Não, já estamos no luxo. Vamos pro lixo. Vamos ver a realidade do chobolí, vamos embora. O dinheirunhete não tem. Fãs do Chobolí e da El Chubolí podem esperar? É pra esperar um sol de uma bomba, né? Aprociem. Está feito com muito amor por vocês. É o primeiro single do meu álbum, The Miss DJ, A Caminha. Isso é lixo luxo, é lixo luxo É lá vez te... Lixo, luxo, lixo, luxo, lixo, luxo, lixo, luxo